Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia, você devia, você devia Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Crê nisso Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vai prosperar O dia está chegando Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar Envia também teu espírito de paz e amor O meu coração tem sede do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos Pra nos resgatar Pra nos proteger de todo o mal Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar Manda teus anjos Manda teus anjos Manda teus anjos Sobre nós Manda teus anjos 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 Encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O céu O céu Ó que se venha Senhor, seja a presença Minha fé Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move Neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move Neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente E meu coração Enche minha vida Do teu amor Move-te em mim Deus Espírito de Deus O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus O Espírito de Deus se move O Espírito de Deus se move Neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move Neste lugar Neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para me libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente E meu coração Enche minha vida Do teu amor Move-te em mim 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 Toca minha mente E meu coração Enche minha vida Do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Coloca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Tu tocas minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim 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 Deus Espírito Move-te em mim Amém. 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 Mais o teu querer, Espírito Santo. Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Quero que me render e te adorar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Quero te ofertar Ainda é pouco eu sei Ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Te louvarei Não importam as circunstâncias Eu adorarei Somente a ti, Jesus 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 Eu adorarei A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Nada te fará Deus contemplou seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou na cara acredito Quem mandou você parar Volte para o mar alto no lugar Quando vergonha eu vou te honrar Quem mandou na cara acredito Quem mandou você parar Volte para o mar alto no lugar Quando vergonha eu vou te honrar Filho 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 eu vou te honrar Querido, eu te levantarei, eu te levantarei, Filho amado, Filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim, e te darei novas vestes, Filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei, e teẳnt sois ao realize de latrlha e te隅 bilh. Restituirei tuas forças e te atrairei. Amém. 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 Eu te levantarei, filho amado, filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei. Filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim. E te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. E te darei novas vestes, filho amado. Eu te levantarei, eu te levantarei. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. E te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. E te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei, eu te levantarei, eu te levantarei. Filho amado. Filho amado. Filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei. Eu te levantarei, eu te levantarei. Filho amado. 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 Espírito Santo, vim de falar em mim, Espírito Santo, vim de orar em mim. Espírito Santo, vim de falar em mim, Espírito Santo, vim de orar em mim. Vim de curar, vim de libertar, Nossos corações de toda opressão. Vim de transformar, vim de incendiar, Traz fogo do céu, nesse lugar. Incendeia a minha alma, Incendeia a minha alma, Incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma, Incendeia a minha alma, Incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma, 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 Incendeia a minha alma Espírito Santo, vim de orar em mim. Vim de curar, vim de libertar nossos corações de toda opressão. Vim de transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu adorarei A CIDADE NO BRASIL Eu adorarei A CIDADE NO BRASIL 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 Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Pelos que não creem em eu Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Por quem não espera em ti Por quem não espera em ti Por quem? Por quem? Pelos que não creem em eu Estou aqui Senhor Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Que Meu Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor da sua vida Nada é Nada é igual ao seu redor Tudo se faz Tudo se faz Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia Teologia pra explicar O Big Bang O Big Bang O Big Bang Pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Saber Sabedor E poder Ó Dá-me De beber Da Água Da Fonte Da Vida Antes Que o ar Já houvesse Ele Já Era Deus Se Revelou A Seu Do Crente Ao Ateu Ninguém Explica Deus Oh 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 Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter duvida Sei que há um Deus amigo a dar E eu Eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda silência Saber Sabedoria e poder Poder Roda Me De beber Da Água Da Fonte Da Vida Antes Que o ar Já Houvesse Ele Ele Já Era Deus Se Revelou aos Seus Dois Gentil ao judeu Ninguém Explica Deus Ninguém Explica Ninguém Explica Deus Ninguém Explica Ninguém Explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém Explica Ninguém Explica Deus Ninguém Explica Ninguém Explica Deus Ninguém explica, ninguém explica Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rendo Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória e poder Pois a Tua glória Um dia na Galileia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazei penitência Sempre, sempre, João dizia Fazei penitência Sempre, sempre, João dizia Viva João Batista Viva o Precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão João batizava o povo Dizendo que Deus Dizendo que Deus viria Instaurar o Reino Novo Dizendo que Deus viria Instaurar o Reino Novo Às vezes João se zangava Com os duros de coração Dizendo que já estava Muito perto Muito perto A salvação Dizendo que já estava Muito perto A salvação Viva João Batista Viva o Precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo Pede logo a proteção Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Que esposa e mãe tão sofredora Nessa hora de aflição Encaminho a Deus a minha oração Meu refúgio mais seguro Trago a alma tão ferida Santa Rita Iluminai a nossa vida Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Ó santa dos impossíveis Exemplo de devoção Tira a angústia do meu pobre coração Vossa fronte leva o espinho Da coroa de Jesus Santa Rita, aliviei a nossa cruz Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Se não há mais solução Traz da dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita 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 Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Mulher revestida de luz que vem de Deus Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, estrela do céu, arco-íris da nova aliança Com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda ceia de luz, ó linda luz, mãe de Jesus Luz que reflete os encantos dos olhos de Deus Maria, estrela do céu, arco-íris da nova aliança com Deus Maria Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus manos Os passos que irei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro só virá por tua voz Yeah, yeah, yeah Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Se não for assim não me deixe ir Onde posso ir Se o céu que eu procuro só virá por tua voz Os meus passos são teus Os meus passos são teus Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Oh... Oh... Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau